Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredos Gente, hoje vamos para mostrar a vocês os trabalhos feitos pelos inscritos Volume 5, já é o quinto vídeo que eu faço apenas direcionado a esses trabalhos De pessoas que confiaram na nossa técnica e que colocaram em prática Mesmo sem ter experiência alguma Então olha, se inspire, porque você também é capaz de fazer, tá bom? Assista agora mesmo e depois coloque nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos nas redes sociais Vambora! E aí 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 E aí